Salve, salve, galera do Microscópio! Bem-vindos ao nosso canal Cito LabVet. E hoje, no nosso quadro Diagnóstico Além do Laboratório, estamos com a honra de receber Dani Silvano para conversar com a gente sobre a parte de controle de qualidade dentro do laboratório clínico. Dani, tudo bom? Bem-vinda! Oi, Gi! Boa noite! Tudo bem? Obrigada! Prazer enorme receber você no nosso canal. Vamos ter um bate-papo bem bacana aí dessa parte de controle de qualidade que tem muita coisa pra gente conversar. Isso aí, isso aí. Inicialmente, muito obrigada pelo convite. Gratidão por estar aqui, por fazer parte do seu espaço. Um espaço tão importante aí de educação continuada de todos os colegas médicos veterinários. Um papel extremamente importante do laboratório. E é uma honra fazer parte disso pra gente falar de qualidade laboratorial, que é algo que eu gosto muito. E como gosta, né, Dani? É, eu sou suspeita. Eu tô suspeita, né? E é, geralmente é uma parte que todo mundo torce o nariz, né? Não é todo mundo que abraça isso, assim, que todo mundo fica, ai, que saco ter que fazer essa parte do controle. Mas não tem como a gente fugir. Por isso que é legal a gente trazer isso pra perto da gente entender melhor. Ô, Dani, antes da gente começar nosso bate-papo, vou deixar você se apresentar pra quem, eventualmente, ainda, de repente, não te conhece, que vai passar a te conhecer e tenho certeza que vai gostar muito do conteúdo. Por favor. Claro. Bom, vamos lá, né? Até pela minha, talvez, loucura, ou... Quando todo mundo vai por um caminho, eu vou lá e viro a curva e vou pro outro lado? Pra vocês entenderem por que que eu fico nessa... Que eu admiro tanto qualidade laboratorial. Bom, eu entrei pro laboratório veterinário desde a graduação no segundo semestre, né? Então, eu fui bolsista de extensão, iniciação científica, fiz três iniciações científicas. Então, eu já saí da faculdade sabendo que eu queria trabalhar com laboratório, até porque eu excluí todas as possibilidades de clínica, cirurgia e etc., fazendo muito estágio. Então, se tem algum estudante que vai assistir a gente aqui, já saiba que você tem que ter várias experiências pra definir aquilo que você realmente quer seguir. Nada que impeça você depois de dar uma mudada, tá? Mas tudo bem. Bom, aí depois eu fui pra residência, né? Fiz residência, mestrado e doutorado pela Unesp em São Paulo. Também todo voltado pra parte de patologia clínica. E aí, durante o doutorado, já existia aquela coisa do tipo eu preciso ir pro mercado de trabalho, né? A área acadêmica me ensinou muito, mas eu preciso ver qual é a realidade na prática. E aí foi quando eu comecei um laboratório com uma outra colega, né? Também em São Paulo. A gente iniciou, montou todo o laboratório. E foram dois anos nessa toada de ISO 17025, porque o laboratório era pra anemia e mormo. Então, foi onde... No mestrado e no doutorado, eu já queria muito estatística. Então, assim, eu fiz questão de fazer toda a análise estatística dos meus projetos. Eu queria muito, assim, dependência. Então, por isso que eu sou da vertente da matemática, da qualidade, porque a gente sabe que isso realmente precisa de um pouco de matemática. Pouco não, né? Tô sendo modesta, mas precisa compreender muito dessa parte. Enfim, eu gosto de falar muito, senão vou me alongar pra caramba. E aí eu fui pro mercado de trabalho, a gente começou esse laboratório, etc. E aí, no final das contas, a gente precisava seguir com a parte burocrática e não dependia da gente. Então, eu alcei voos pra Minas Gerais, onde eu trabalhei num grande laboratório. E aí eu entrei na parte de gestão, né? Laboratorial e qualidade juntas. Aí eu aprendi como que era isso na prática, realmente. E onde foi o grande desafio de aprender a fazer gestão laboratorial, quando, ainda pra mim, isso era algo muito novo. E aí, depois, eu desafiei também a mim mesma e fui pra área comercial. E aí eu fui aprender o outro lado da moeda, que era vender equipamento, né? Fazer assessoria científica. E aí é muito também do que a gente já faz num laboratório, que é trocar ideia, discutir caso. Aí não era só caso clínico, mas casos técnicos de como resolver problemas dentro do laboratório, como melhorar a qualidade, por que um equipamento é melhor que o outro, ou por que é mais vantajoso, na verdade, do que o outro. E aí entra uma qualidade que a gente vai conversar aqui, que é uma qualidade que eu chamo de qualidade total. E não é eu que chamo. Existe um programa de empreendedorismo que fala da tal da qualidade total, que não é só passar controle no equipamento, como a maioria da galera acha que quer. Então, essa é a minha história. Até mais recentemente, eu sou consultora, a 10 consultoria laboratorial veterinária na empresa. Hoje eu presto consultoria para os laboratórios, para implementar a gestão, para implementar a qualidade, para melhorar o desempenho, para melhorar a eficiência, para desenvolver gestão, liderança, e a parte comercial e marketing também, para atrair mais clientes, para fidelizar os clientes, para melhorar esse relacionamento. E é isso. E estamos aí em busca da excelência em laboratório veterinário. Isso aí, Dani. Então, vamos começar nosso bate-papo agora que a Dani já se apresentou para todos vocês. Estamos todos em casa. e aí a pergunta que a gente sempre traz no nosso canal. Controle de qualidade no laboratório veterinário. Afinal, que porra é essa, Dani? Pois é. Então, qualidade laboratorial, a galera pensa que é passar a amostra no equipamento e ver se o equipamento está funcionando. Basicamente, é isso. Talvez tenha um pouquinho de conceito de controle interno, controle externo, mas qual é a diferença? Então, em resumo, qualidade laboratorial é a busca pelo exame de excelência. O que eu costumo dizer é o seguinte, o nosso paciente não fala. A forma que os veterinários têm de analisar o paciente, além do histórico clínico, além do exame físico, é auxiliado por um exame. Quando a gente busca excelência em laboratório veterinário, a gente busca excelência em um serviço de auxílio diagnóstico. E aí a gente tem que pensar que qualidade laboratorial não é só fazer um exame que dê resultados próximos, ou, na verdade, o mais próximo possível, dentro daqueles conceitos de exatidão e precisão, mas que esse resultado represente a realidade daquele paciente naquele momento, naquela morte. Então, a qualidade laboratorial busca isso, trazer o resultado mais próximo do real possível. Por que eu uso o mais próximo do real possível? Porque sempre vai ter aqueles pequenos percentuais estatísticos de variação e tal que a gente tem e que isso é uma abordagem mais ampla da qualidade laboratorial. Então, a qualidade laboratorial é isso. E aí, indo para uma visão mais ampla da qualidade laboratorial, além de entregar um resultado, um laudo, um papel de resultado, a gente entrega um serviço de qualidade. E aí a qualidade laboratorial, num conceito amplo que é de qualidade total, ela vai desde o motoboy que capta a amostra no cliente até a assessoria científica que esse cliente, colega médico veterinário, recebe na hora de interpretar um exame ou antes mesmo na hora de preparar um paciente ou na hora de solicitar qual exame solicitar ou na hora de interpretar um caso clínico e dar orientações em relação à interpretação, significado, ou novos exames que serão mais esclarecedores. Então, é um serviço completo e de qualidade. Dani, você sabe que você falou isso, às vezes a gente comenta da patologia clínica, porque é isso, aborda de ponta a ponta. Então, desde quem busca essa amostra, até a hora que você está discutindo esse caso, tudo faz parte da alçada da patologia clínica. E muitas vezes, de dentro, gente, de dentro da patologia clínica, não se vê como responsável, principalmente por essa parte de discussão de caso. Acho que isso é um problema do clínico, que é o clínico que se vire para resolver, e a gente vem com todo o nosso apoio, e eu acho que é um dos papéis fundamentais da patologia clínica e dessa importância que a gente faz dentro de todo o diagnóstico que a gente vai auxiliar. A gente faz parte do diagnóstico. Então, o sucesso do caso, eu acho que a gente também está ali junto, acho que a gente está nos bastidores e faz toda a diferença. E aí, Dani, quando a gente fala... Desculpa. Não, eu ia concordar plenamente com você, e eu acho que pensar dessa forma tem uma questão muito grave envolvida nisso, que é a questão comercial. A partir do momento que você pensa dessa forma, você pensa apenas em entregar um resultado, e hoje você tem concorrência. E a concorrência, se você pensa em crescer, desenvolver o seu laboratório ou mesmo profissionalmente falando, alçar novos patamares dentro do laboratório, se você não tem essa ambição de crescer, beleza, você vai ficar sempre ali no analítico e está tudo bem também. Mas é um pensamento bastante limitante. Sem contar que a gente vem tanto nessa briga, né, de por que o patologista clínico faz a diferença e não pode ser substituído pela máquina. se a gente se limitar muito, aí simplesmente vai pôr a máquina no lugar e não vai ver grandes diferenças mesmo, né? Agora, quando a gente explora a patologia clínica em tudo que ela pode trazer, e é extremamente rica essa nossa área, né? A gente tem muita coisa para agregar no diagnóstico. Resumindo, a gente é foda, Dani, então a verdade é essa. E é isso que a gente tem que defender. Exatamente, exatamente. Eu compacto disso, eu acho que a gente, dentro do laboratório, nós somos solucionadores de problemas, cara, né? Então, assim, eu te entrego algo que muitas vezes vai te dar a luz para um caminho que estava na escuridão, então, e não só pela entrega do laudo, porque, pensa numa questão muito prática e estatística, qual é a probabilidade de a gente ter um raciocínio mais claro dentro da análise de interpretação de exames, alguém que faz isso todo santo dia analisando o exame, nós, com uma rotina de, sei lá, 30 hemogramas por dia, multiplica isso por 5, vai dar uns bioquímicos, vai dar uns 250, sei lá, chovendo aí exames. Então, a gente faz isso todo santo dia. A gente não faz isso só discutindo com o clínico veterinário, a gente faz isso enquanto está analisando o exame, porque a gente olha para aquilo ali e a gente precisa pensar, olha, isso aqui faz sentido, isso aqui beleza, posso liberar esse exame, isso aqui está coerente, isso aqui conversa com isso, olha, isso aqui já está estranho, essa célula aqui parece de gato, está dizendo aqui que é cachorro, a gente já faz isso todo santo dia. Então, assim, em uma questão de proporção e volume de conhecimento no sentido de raciocínio lógico, a gente faz isso com muito mais volume. Então, o clínico, ele tem muito a ganhar com a nossa participação nesse sentido, porque às vezes é um caso que ele vê isoladamente na rotina que a gente soma porque a gente vê muito e isso fica mais amplo, né? Fica mais amplo. A experiência é muito maior, né? Exato. O Dani, e aí, agora a gente empolgou aqui no nosso ego, mas voltando aqui para o nosso assunto do controle de qualidade, quando a gente pensa nessa questão do controle interno e do controle externo. Algum dos dois, tem um que é mais importante que é, vou começar a minha parte de controle. O imprescindível é ter ou interno ou externo ou obrigatoriamente os dois. Tem algum que dá para abrir mão? O que é a tua opinião a respeito disso? Bom, se nós não tivéssemos a resolução 1374 hoje, eu te diria que dá para escolher um, mas como a resolução 1374, ela traz muito claramente para quem está assistindo a gente, não conhece essa resolução, é uma resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária que dá direcionamentos para laboratórios de diagnóstico veterinário, tá? Então, nessa resolução e já está em vigor, a gente já tem que se adequar a ela, ela é muito clara ao colocar que o laboratório tem que realizar controle externo e externo, né? O controle interno, eu diria que é um dos mais importantes, tá? Por quê? Porque é através dele que a gente vai controlar os erros aleatórios que podem acontecer dentro do laboratório. Eu não substituiria ele pelo controle externo, por questões também de custo, muitas vezes, né? O controle externo, ele é conhecido também como prova de proficiência ou análise interlaboratorial, né? E isso, você compara você com outros locais, né? Que fazem do mesmo jeito que você, com o mesmo equipamento, então, ele vai avaliar a exatidão do seu método, você também consegue avaliar o seu operador, né? Mas isso você não consegue fazer todos os dias. E o erro, ele tá ali pra acontecer a qualquer momento. Você não tem como, é claro que a gente tem como quantificar o erro, né? E controlar ele através do controle de qualidade, que é isso que a gente faz. Controlar não, monitorar. Mas, dentro das duas possibilidades, se pudesse escolher, eu ficaria com o controle interno pra, e se você tiver iniciando a implantação, inicie pelo interno e depois você busca o externo, né? Até porque isso também envolve custos. O programa de proficiência, normalmente, você tem que fazer parte através de uma instituição provedora, que vai te mandar amostras, né? Então, isso, uma das vantagens também do controle externo, da prova de proficiência, é você ser comparado com seus concorrentes, porque vai estar lá depois, né? A análise da comparação entre todos os participantes daquela rodada, que usam o mesmo equipamento, tudo isso, e aí você vai analisar onde que você tá, qual é a sua variação e tal, então, aí você faz a análise em relação aos outros. Internamente, é extremamente importante pra você acompanhar o seu processo, né? Você acompanha aí diariamente aquilo que tá acontecendo. É bastante variável entre os laboratórios, até porque a gente tem portos diferentes de um laboratório veterinário, então, vai variar um pouquinho de um pro outro, né? A questão de frequência, quantidade, etc. E essa questão do tamanho do laboratório é uma coisa que muitas vezes a gente vê o pessoal se perguntando, assim, porque tem, né? Isso vai valer pra qualquer laboratório, desde aquele que é grande, que tem várias, vários patologistas clínicos, e desde aquele que a pessoa trabalha sozinha. Ninguém vai escapar, todo mundo vai ter que se adequar a isso, e mesmo, ah, tem ali um pequenininho, faço uma rotina pequena numa cidade pequena, vai, é importante a gente fazer esse controle de toda forma. Sim, sim, porque você, não tem como você atestar ou controlar ou monitorar o erro se você não passa controle de qualidade, né? O controle de qualidade é uma amostra de valor conhecido que você vai passar no seu sistema analítico, né? Isso falando de bioquímica e hematologia, por exemplo, né? Aí a gente tem as outras técnicas como urinalis, parasitologia, que aí a gente entra numa outra linha de controle de qualidade, mas pensando em equipamento, que é algo que você não, você tem inerente a ele um funcionamento que pode falhar, né? Então, a gente tem que monitorar isso. E aí, através de uma amostra de valor conhecido sendo analisada ali diariamente, ou tem, quando é um laboratório muito pequenininho, é um sistema extremamente controlado, é só um operador, a pessoa tem um conhecimento da estabilidade daquele equipamento, a frequência talvez não precise ser diária, né? A minha indicação sempre vai ser que seja diária, mas tem situações, se a pessoa tem uma boa pipeta, né? Um bom processo e tudo mais, e todos os outros variáveis envolvendo o processo, a gente consegue diminuir para uma vez por semana, eu acho pouco demais, mas três vezes na semana, duas vezes na semana, vai variar muito, né? A gente precisa analisar muito a fundo para dar uma orientação aqui que não dá para generalizar, mas é esse cuidado, assim, esse cuidado com a execução do processo, independente do tamanho do laboratório, se o laboratório é de, é óbvio que quanto maior o volume de amostra que você tem, maior o seu equipamento e trabalho, maior são as influências das variáveis, né? Ah, vocês devem estar pensando, qual que é a influência aí? Cara, você passar uma amostra que você não viu que tinha fibrina e ela pode, né, comprometer a sua tubulação no equipamento, uma descalibração, às vezes, porque o equipamento ressecou a tubulação, lá, as mangueirinhas, você não tem como prever isso, aí dentro do controle de qualidade, não é só passar essa amostra, como é que está a calibração desse equipamento, a manutenção, melhor dizendo, desse equipamento, você faz a manutenção do seu equipamento porque tem gente que compra o equipamento e só vai dar manutenção nele quando quebra. E aí, antes de quebrar, você sabe se ele estava já com um viés ali de resultado? Na bioquímica, às vezes, a gente consegue perceber um pouquinho mais fácil porque a ILT está dando sempre alta, a FIA está dando só baixa, sei lá, umas coisas assim que a gente consegue perceber. Na hematologia, às vezes, demora um pouquinho mais, até porque o controle interno de hemato é mais difícil a galera realizar do que a de bioquímica por conta de custo. Então, tem meios de a gente fazer controle de qualidade em laboratórios pequenos também com baixo custo. Na hemato, por exemplo, é usando uma amostra do dia anterior para fazer uma reprodutibilidade do dia seguinte. E aí, você consegue ir acompanhando o resultado. Ou a própria contagem manual, de forma aleatória, fazer a contagem manual e comparado ao equipamento, é dessa forma também que a gente calibra o equipamento quando necessário. É claro que o controle comercial, ele sempre vai ser a menina dos olhos, porque é uma amostra que foi preparada justamente para isso. Mas a gente sabe da realidade dos laboratórios veterinais, então a gente também tem que ir para o mundo real e o mundo... É o mundo ideal e o mundo real. Tem que ver até onde dá para ir. Ô Dani, quando a gente fala é bem o que você comentou. Quando a gente fala de controle de qualidade, todo mundo se apega muito com a bioquímica. Tipo, não, eu faço controle. E tem gente que às vezes até realmente faz direitinho o diário ali, tudo controlado, bonitinho, mas só a bioquímica. Esquece da hemato e até desses outros pontos de leitura de lâmina e tudo mais. Você percebe isso na rotina também? Você vê que do que você já acompanhou, ou não geral, a galera se apega realmente só à bioquímica e acha... Porque às vezes até acha que está fazendo, né? Esquece realmente. Tipo, não, eu faço controle. Sabe aquela coisa igual o proprietário? Você vacina seu animal? Vacina. Toma vacina de raiva todo ano. Tipo, só de raiva. Às vezes a gente acaba fazendo algo semelhante na nossa rotina e isso é um cuidado que a gente tem que ter, né? Sim, sem dúvida. Sim, percebo muito isso. Uma das coisas que talvez a bioquímica fique sempre mais preocupante porque o domínio do método ali de como a gente calibra um equipamento, o domínio sobre o equipamento é algo mais complexo. Então, talvez por isso que a galera se preocupe mais em fazer controle, 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 porque se descalibra às vezes a pessoa não sabe nem calibrar. É uma realidade. Tem que chamar o técnico para vir calibrar o equipamento para poder continuar a rotina. E a rotina parada é a última coisa que a gente quer dentro de um laboratório que precisa girar, né? Então, por isso que a galera passa tanto controle porque, né? Só que é aquela coisa, passar controle. Mas, e hoje na 374 isso também precisa. Eu preciso passar controle, eu preciso registrar esse controle, eu preciso interpretar esse controle, eu preciso anotar as ações que eu tomei em relação a esse controle, né? E isso também vale para a hematologia. E o que que é isso, né? E por que que a galera fica só na bioquímica e esquece da hemato? A hemato é esquecida porque o controle comercial é caro e é humano, né? O veterinário é muito mais caro. Então, fica assim, ah, não tem controle comercial, como é que eu vou fazer? Não vou fazer, né? Mas tem formas de fazer como essa que eu comentei, só que ambas as formas a gente precisa olhar para esse resultado e analisar criticamente, né? E fazer registros disso para avaliar também a variação desse equipamento, né? Se um dia ele está contando menos, um dia ele está contando mais, se um dia ele está dosando mais alto, e isso na hemato a gente tem, a gente observa no dia a dia, né? Porque a gente confere em lâmina, então tem formas também através da lâmina de a gente fazer um controle de qualidade, né? Também, até porque é um controle de qualidade não com uma amostra de valor conhecível, mas é como se fosse um double check, eu vou conferir aquilo que a máquina contou. E aí depende do laboratório ele tem uma metodologia ou não. Depende da escola, você é ensinado a estimar visualmente quantos leucócitos tem na lâmina e você consegue ir através, né? Tem lugares que você não sabe fazer isso, mas tem gente que sabe, tem um olho bem treinado e fala, ó, daqui tem 5 a 10 mil leucócitos. Pá, olhou, a máquina contou legal. Não, a máquina não contou, então vou conferir na contagem manual. Plaqueta tem lugar que também faz assim, em hemácia já é um pouco menos porque o número é maior, então a variação é menor. Mas tem desses gatilhos para a gente colocar barreiras humanas, né? Já que a gente não tem uma barreira biológica ali de passar uma amostra com valor conhecido, a gente cria outras estratégias dentro da realidade de cada laboratório para poder fazer o seu controle de qualidade e ter segurança neclolear. Ah, mas eu não estou confiando na contagem do seu equipamento, eu tenho que calibrar, né? Aí entra dentro daquilo que eu falei, ou você usa a contagem manual, ou você vai para uma análise interlaboratorial que tem o mesmo equipamento que você, aí você manda mesmo, e aí a gente tem artifícios para usar o controle de qualidade na hematologia também, que tem que ser muito criterioso, né? E o controle de qualidade não é só número. Eu tenho que ter um controle de qualidade também na padronização da leitura da lâmina, né? Tudo bem, quando é só uma pessoa, beleza, ela vai fazer sempre do mesmo jeito, ela já tem o padrão dela, mas beleza, essa pessoa vai sair de férias e vai ter uma outra ali. Ela precisa treinar essa pessoa, ela precisa passar para essa pessoa, olha, como que é feito aqui? É dessa forma, assim, assim, assado. Por quê? Porque precisa manter o padrão. Aí amanhã você sai de férias, entra outro no seu lugar, o laudo começa a sair mó estranho, né? Não saem aquelas informações que normalmente você coloca, ou não tem o mesmo critério de análise ali. Então, isso também é controle de qualidade, você treinar a sua equipe, você manter um padrão de entrega da qualidade. Em relação à bioquímica, a gente, além de passar controle todos os dias para avaliar o funcionamento do equipamento, a gente também tem a questão das repetições de exame, né? Que é um artifício dentro do laboratório para conferir se o resultado está adequado, né? Aí tem equipamentos que não dá para fazer isso, tem equipamento que não... Os point of care que o pessoal usa, quer dizer, dá para repetir, mas o custo é maior. Então, a pessoa tem que levar isso em consideração, né? E muitas vezes olhar alguns resultados e questionar. Além disso, os point of care, muitas vezes, eles não têm diluição de amostra. Então, às vezes, o resultado deu acima da linearidade, né? Que é acima da capacidade ali de estabilidade da reação. E aí, a gente, numa rotina de sistema aberto, a gente consegue diluir, conferir esse resultado, passar isso para o cliente, né? Para o veterinário. Agora, num sistema fechado, a gente já não tem muito isso sem ter grandes gastos, que seria ter que diluir essa amostra e passar tudo de novo. Então, são coisas e características de sistema que a gente tem que analisar, mas o controle de qualidade vai estar em todos os processos. Falei de hemato, falei de bioquímica. Aí teria urinálise, parasito, né? São sistemas mais complexos de a gente implementar controle de qualidade. Uma das coisas é padronizar e treinar, ter procedimento, ter identidades visuais para quem está lendo isso e identificar. E aí, a gente trabalha normalmente com amostragem, né? Fazer uma amostragem diária ou semanal e fazer uma releitura, né? Ou ter uma segunda opinião, né? Fazer um segundo leitor para fazer um cross-check de como que está... Porque daí você não tem como comparar todos, mas você vai saber se o seu processo está sendo feito de forma correta, né? Dentro dessas técnicas que não tem uma quantificação em uma máquina, enfim. Mas você tem um sistema de qualidade implementado ali. Legal, Dani. E uma outra coisa que eu percebo muito conversando com os colegas, assim, nem sempre o patologista clínico é o dono do laboratório, né? É o gestor ali do local. E muitas vezes fica amarrado, né? Às vezes o gestor ou é veterinário, mas é de outra área, ou às vezes nem é veterinário, é mais da parte administrativa. E é o que você falou, você trabalhar com essa parte de controle, você tem um custo. Então, seja o controle da bioquímica, você está usando reagentes, você tem que comprar o controle da hematologia, a gente falou que o controle já é um pouco mais caro. Então, você vai mandar para um outro laboratório parceiro para, tipo, fazer um comparativo. Você tem que pagar por isso. Então, assim, tudo vai envolver um custo. Por mais que você tente minimizar esses custos, isso sempre vai estar envolvido. E, às vezes, se o gestor não está muito preocupado com isso, não vê essa importância, muitas vezes o patologista clínico fica limitado, né? Ele até quer fazer, mas, tipo, ah, não consigo, ah, a chefia me breca, não compram o que eu peço. Dá para a gente tentar ganhar esse espaço, assim, dentro de um laboratório que, às vezes, não é seu? Dá, dá. Mas eu costumo dizer que fatos falam mais que opiniões. Então, uma das coisas que o patologista clínico, ele tem que fazer é anotar os problemas. Porque problemas que não são registrados, muitas vezes, não são resolvidos. E aí, ou são resolvidos de forma momentânea. Ó, deu um problema aqui, eu resolvi, aí deu aquele custo a mais lá para o laboratório, né? E aí você vai resolvendo as coisas de forma pontual. Quando você traz dados, olha, no mês eu tive tantas perdas porque eu tive que repetir tantas amostras. Olha, no mês eu tive que descartar, mandar para fora tantos exames, o custo disso foi X, eu poderia fazer internamente, o custo seria Y. E aí, com dados, você convence. Porque um dono do negócio, ele quer ver número, ele quer ver vantagens financeiras. Não adianta a gente romantizar isso, porque não é, né? Então, o negócio tem que ser muito sério. E aí, a gente fica muito no, ai, porque tem que, porque tem que, porque tem que, tá? Mas tem que, você tem que convencer alguém de alguma forma, e você convence através, ai, porque eu quero trocar de equipamento, porque o fulano usa tal e é melhor. Isso não é um argumento convincente, você tem que mostrar para ele que financeiramente, ah, eu quero trocar meu, esse é muito comum, eu quero trocar meu semiautomático por um automático, né? Ah, mas por que que você quer, e como que você me convence de trocar equipamento que custa 4 mil com o que custa 70 mil, né? Olha, porque em tempo eu vou ficar tantas horas por dia disponível, vou poder investir meu tempo em outros exames, e aí você usa uma série de artifícios, né? E no controle de qualidade não é diferente, você precisa levantar dados, de perdas principalmente. Quais são as perdas que o laboratório tem ao não fazer um controle de qualidade? Quantas reclamações você tem de questões sobre o resultado do seu exame? Olha, no mês eu tive, sei lá, 10 reclamações de clientes que foram graves, foram importantes, né? Eu tive que recalibrar o equipamento e realmente o resultado estava com viés aí porque eu não tenho controle de qualidade. Tudo isso são dados, só que você precisa apresentar isso de uma forma que mostre para o gestor que aquilo realmente vale a pena, né? E aí eu voto nesse meio de convencimento. Eu tive que fazer muito isso por muito tempo para mostrar que as coisas precisavam ser melhoradas e eu só era aceito esse tipo de argumento, né? Não era dizendo a minha opinião porque eu era patologista clínica dentro do laboratório que eu ia convencer alguém. Tanto que o primeiro laboratório lá que eu montei, que eu comentei antes, o dono não era veterinário. Ele simplesmente queria montar um laboratório, né? E viu ali um potencial de negócio e tudo mais e aí naquela época eu não tinha maturidade para isso e para convencê-lo. Mas a vantagem é que ele tinha dinheiro. Então não tinha tanta dificuldade assim, mas depois, com o tempo, eu tive que sambar o samba do crioulo doido para poder aprender a fazer relatório de viabilidade técnica e econômica, né? São coisas que dentro, quando se tem gestão, se tem esse tipo de protocolo. Ah, é muito burocrático, é muito chato, demora muito, mas se não tem isso, fica aquele oba-oba, cada um fala o que quer, daí vira uma zona, daí é aquela tal da empresa com caos, né? Você quer uma empresa com caos ou sem caos? Ou seja, você que está enroscada aí com o seu chefe, que não deixa você fazer os controles, não deixa mudar de aparelho, já anota essas dicas preciosas da Dani. Amanhã é hora de encantuar e resolver isso de uma vez por todas. Exatamente. Ô, Dani, mais alguma coisa que você queria comentar com relação à parte de controle, que é uma parte aí que você gosta bastante, que tem acompanhado bastante coisa? Ou abordando as partes mais importantes aí? A gente abordou as partes mais relevantes, acho que eu consegui passar o recado do ponto de vista de qualidade total. A questão de anotar os problemas não é só dentro do setor analítico para convencer o dono a querer fazer controle de qualidade, é para gerir o laboratório. Se você trabalha num laboratório e você quer ser reconhecido profissionalmente por aquilo que você entrega, comece a estudar a gestão, gestão da qualidade, não fique limitado somente a fazer exames. Às vezes a gente fica muito... É claro que se você não for gestor, mas são contextos que a gente tem que levar em consideração. Mas são áreas que a gente não recebe na escola, não recebe na formação. Então, quando você tem uma visão mais de negócio do sistema, fica um pouco mais fácil de você conversar com o dono, de convencê-lo. A gente se preocupa muito em fazer um exame, saber tudo tecnicamente, mas a gestão fica um pouco de lado. E como muitos dos que talvez hoje, que estejam assistindo, façam parte do corpo técnico, mas que no futuro queriam ter o próprio laboratório, já vão começar com uma base um pouco maior. E pensar sempre na qualidade total, é uma engrenagem. E a qualidade é atrelada a vários pilares. Treinamento, comunicação, comunicação limpa, clara, treinamento frequente, não é um treinamento a cada seis meses, reuniões de planejamento, diagnóstico, planejamento e execução. Tudo isso faz parte da qualidade. Não é simplesmente chegar no laboratório, fazer a rotina e, ah, liberei o equipamento, vou fazer meu exame e acabou. Então, analise aí a sua realidade, o seu contexto, e leve essas reflexões para o seu dia a dia. Se quiser saber mais, acompanha lá no Insta, tem um monte de conteúdo, manda mensagem, manda direct, vai ser um prazer ajudar. Maravilha, a Dani está com conteúdo super bacana, inclusive cursos, né, Dani? Parte de consultoria, cursos dessa parte de quem quiser se aprofundar mais com gestão, essa coisa do controle de qualidade, e realmente não dá para a gente fugir. Num geral, a gente gosta muito mais de ficar no microscópio e absorver tudo por ali, mas, infelizmente, tem sempre o lado B da história que acaba puxando a gente para essa parte mais administrativa. e quanto melhor a gente fizer isso, melhor vai ser o nosso resultado por todo, né? Então, não dá para escapar mesmo, não. A gente tem que encarar, tem que fazer e fazer da melhor forma possível. Exatamente, porque o negócio é um reflexo do dono para o bem e o mal. Exatamente. Dani, adorei o nosso bate-papo. Queria te agradecer muito a sua disponibilidade de tempo para estar aqui com a gente no nosso canal. Tenho certeza que é a primeira vez de muitas que a gente vai ter aí para trocar ideias e acrescentar coisas muito bacanas para todo mundo. Pessoal que ainda não segue a Dani, segue lá. Está com o canal no YouTube também, né, Dani? Tem, tem o canal no YouTube e está no Instagram também. Achando lá no Instagram, é só clicar no link da Bill que aí já encontra tudo. Já acha tudo. Já curte, se inscreve. Só seguir lá. Nós vamos marcar aqui embaixo do vídeo também, vai estar marcado para você e todo mundo tem contato fácil. E aí, queria agradecer vocês que assistiram. Se ficou dúvida, deixe escrito aí embaixo, entre em contato com a gente e bora fazer esse controle direito no nosso laboratório, hein, pessoal? Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.